Quando se canta todo mundo morre Quem ainda gosta de samba, ou a gente não é Doente da cabeça e doente do pé Eu nasci com o samba Eu no samba me criei Eu nasci com o samba, não eu nunca me separei O samba na minha terra deixa a gente morrer Quando se canta todo mundo morrer Quando se canta todo mundo morre Eu nasci com o samba na minha terra deixa a gente morrer E a calça que é todo mundo morrer Quando se canta todo mundo morrer Quem não gosta de salvar Com a gente não é Erro em sua cabeça Quem não ia te ver Mostra o meu que eu nasci com o sol Com a nossa vida me enviai Quando eu na mão do santo Quando eu nunca vi esse parê Só para mim até o meu peixe hoje de novo Quando se cata com o meu corpo Quando se catorre o meu corpo Saia do meu peixe hoje de novo Quando se catorre o meu corpo Quando se catorre o meu corpo Espera isso ao meuえ Agora eu no gosto de amar Já eu no peito Eu não me esqueciam de levar Eu não me esqueciam de levar Como rango entreteu Eu não não sinairemos Forçam-se, forçam-se, forçam-se a megrina Forçam-se, só para mim se pare, só para a minha terra deixa a gente morrer Pode se pode, todo mundo morrer, pode se pode, todo mundo morrer Só para a minha terra deixa a gente morrer, pode se pode, todo mundo morrer Quando se carrega, 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 quando E na galinha o fogo, o meu peito percebeu Que o mar é mais longe, como o pai lá no trampolê Fica, quando o nosso amor despega Quando o sol se desaspega e se escondia Vai fazer uma galinha que medo Não se repite, nem da pouco se admite Que o nosso amor duvide A teia lua, a teia escrava verde E o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste E a magdalena, o meu vento percebeu Que o mar é mais longe, como o parado pra tu ver Que o mar é mais longe, como o meu vento percebeu Quando o nosso amor despega Quando o nosso amor despega e se esconde Se esconde em você Na galinha o meu vento percebeu Nem doar, não doar, não doar, não doar, não doar E a magdalena, o meu vento percebeu Que o nosso amor, o meu vento percebeu E a magdalena, o meu vento percebeu Que o nosso amor existe E a magdalena, o meu vento percebeu E a magdalena, o meu vento percebeu A magdalena, o meu vento percebeu E a magdalena, o meu vento percebeu Bravo!